oi hoje é dia do murphy hoje é dia do murphy nós estamos trancados aqui fechados aqui no banheiro pra eu fazer um vídeo do murphy né murphy e morfim mas tem gente que tá querendo penetrar aqui no vídeo hoje não é o 6 não hoje é só o murphy né murphy e morfim vem aqui vem você não gosta de ficar sozinha não né fi eu queria fazer um vídeo pra você eu fiz pra maia eu fiz pro malco eu tinha que fazer um vídeo só pra você o que que é isso não tem jeito penetrou penetrou o vídeo não é pra vocês não é só do murphy 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 e morfim é não tem jeito não eles são os grudes né grudinho quem mandou vocês entrar era pra ser só do murphy o vídeo hoje só o murphy eu não chamei vocês vocês estão de penetra nesse vídeo penetra né maia aparecida ela só gosta de aparecer tem jeito não tem jeito não hein murphy o vídeo era especial pra você meu bem como é que faz uma coisa que faz uma coisa que faz uma coisa dessa hein murphy mas eu não tem jeito não tem jeito nem 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 adiantou fechar aqui no banheiro né não adiantou né já que vocês estragaram o vídeo do murphy né penetraram sem ser sem serem convidados vou encerrando por aqui vou encerrando o que que você tá olhando aqui em cima tem nada pra você aqui em cima nadinha ai meu deus quem que aguenta aí você fica me dando umas encaradas ó murphy seu vídeo ó foi pro espaço viu deu certo não não deu certo depois a gente tenta de novo né uma hora tchauzinho pra vocês murphy morfim morfim reliento Obrigado.